O que é o gay? Com o bar, o ódio, o choro, o grito Eu amo a cada dia mais vulgar e arrumido O mundo é o skin, gente, eu sou o gay Quem vem lá? 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 Qui, o gato, o idiota, o grito Eu quero ver o choro Eu quero ver o choro Eu quero ver o Brasil A, 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 a Eu vou ver ver a terra e dar pra lá A, 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 a Eu vou ver ver a terra e dar pra lá Eu vou te meter até de acabar Quero te mudar, você é o meu escuro Já vai te mudar, você é o meu peço Ninguém quer liberdade, não quer ninguém 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 Obrigado